Quem tá de frente é o proibidão do rio Os amigos em brasa, sem perder a responsa Aqui no jacaré, tá lotado de piranha Porque elas amam o perigo, gostam de correr risco Brota aqui na favela, só pra dar pra bandido Pra não haver bagunça, tu tem que se ligar Pode até usar droga, só não deixa ela te usar A consciência é um bom senso, tu tem que ter responsa Não fazer coisa errada, na frente das crianças O morado é intocável, dentro da comunidade É mó satisfação, passar tranquilidade Isso é gratificante, maior moral de cria Sempre que os canivate, o povo mesmo avisa É só glock de rajada, a ponta da parblaze E os amigos de longe, tacar na mira lace Eles não aguentam a pressão, no tete a tete eles peidam Aí sufoca a favela, a madrugada inteira Os amigos pernoitados, monitorando a rua As drogas vendendo muito de segunda a segunda Não importa o que aconteça, na vida age correto E se tu tiver mandado, dá logo o papo reto E o nosso pique de guerra, é tipo clima no Iraque Na última operação, amassaram o dovoiago O patrão fortaleceu, equipou com a porra toda Comprou montão de pistola, fuzil e metralhadora Segurança Tamek, aqui pelos acertos Se o Pompeu avançar, leva vários de perto O chefão deu as ordens, cuidado onde atira O alvo não é inocente, o alvo são as polícia Na bola Z na favela, o mano fortaleceu E com permissão de Deus, que tudo aconteceu Final de semana é certo, bota a vara, as mina gata Vai usar o melhor lança, e vai fumar só dá pra cá É aqui no Jacaré, as gás puta perde a calcinha Vem curtir baile no sábado, só vai embora oito dias Muito doidona de droga, loucona, bebeu de tudo Fez a alegria do chef, instigando o vagabundo Ela brotou no setor, os amigos abraçou As putiane adorou, aí que o pau cresceu Sem sentimento nenhum, se marca nós atravessa Completou maioridade, não brinca mais de boneco É o poder paralelo, totalmente estruturado Independente de tudo, Jacareta arritmada O movimento é só cria, e os cria tem visão Aqui o menor vive o crime, ninguém trabalha com a mão Conduto de qualidade, alto teor de pureza Pouca, chove e viciado, a madrugada inteira Eu quero ver eles tentar, dar uma de super-homem Vai dar de cara com a gosta, e dar de cara com o gosta Conduto de qualidade, alto teor de pureza Pouca, chove e viciado, a madrugada inteira Eu quero ver eles tentar, dar uma de super-homem Vai dar de cara com a Glock, e dá de cara com o trole Vai dar de cara com a Glock, e dá de cara com o trole Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri